Bom dia pessoal, hoje vou mostrar pra vocês mexendo com a italiana O meia garoto tá aqui, muita fumaça, muita abelha Os favos, todos com mel, uma italiana muito grande, muito favo mesmo Todos esses favos aqui tem mel É muita abelha, conforme vocês estão vendo, muita mesmo Por aqui também, passando por aqui, dá pra vocês ver que é muita abelha Vou passar pra um caixa padrão E eu estarei mostrando o andamento dessa abelha nos próximos vídeos Até a próxima, se o eterno permitir